O boletim vem com 8.627 casos ativos, 30.938 óbitos em toda a Bahia. Vítima de queda, uma mulher de 70 anos com escoriações pelos braços do Jardim Limoeiro foi socorrida aqui para o Hospital Geral do Camarçari. Uma vítima de condores pelas pernas, um homem de 60 anos, também foi medicada aqui no Hospital Geral do Camarçari, vindo do gravatar. Uma vítima de uma pancada no pé esquerdo, sendo medicado aqui no Hospital Geral do Camarçari, vindo de Simões Filho, hein? Só as informações de nome do grande ouvidor de Camarçari, Zé Dupão, que fica na Casa do Trabalho. E Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 71991881005 no Parque Verde. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199 e arroba CM Variedade, primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari, 71987066063. E Cíndio Borracha, presidente José Pereira e toda a equipe aí, Cíndio Borracha, filiado à CUT, nosso abraço para todo mundo, Edmar. Só as informações, acesse www.baiapolitica.com.br.